Olha, gente, não é que me mandaram um negócio interessante, frases que só brasileiros entendem. Preste atenção. A porta dormiu aberta. A porta dormiu? Rapaz, a porta dormiu aberta. É, mas é isso mesmo. Mas, menina, como é que ela dormiu? É absurdo. É absurdo. Ele sentiu dor. Não, 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 não. E a forma de dizer? A porta dormiu aberta, rapaz. Outro. Aí vem outro. A luz dormiu acesa. Rapaz, a luz dormiu acesa. Vai entender. Vamos, a outra. Você segue reto toda a vida, tá? Toda a vida. Não pare mais, não. Não pare mais nunca na sua vida. Siga reto aqui, até morrer. Toda a sua vida, viu? O cara não pode fazer volta, não. Ele vai cair em algum lugar. Eu fiquei preso do lado de fora. Eu já disse isso, já... Quem é que não disse, menino? Rapaz, eu fiquei preso do lado de fora, rapaz. Minha mãe, quem mandou chegar a casa? Não é? Preso do lado de fora. Eu fiquei preso do lado de fora. Mas como é que você está preso? Você está do lado de fora. Não é. Só do Brasil, tá? Vamos lá. Outro. É. Escuta só pra você ver. Não. Não parece coisa de Tom Gretz, né? Olha, olha, olha. Escuta só pra você ver, viu? Escuta só pra você ver. O Zanfim tem que ir em região. Vamos lá. O Zanfim tem que ir em região. O Zanfim tem que ir em região. Rapaz. Oi. Não conheço, mas sei quem é. Olha, olha. Olha, olha. Isso é um chiqueiro. Eu não conheço não, mas sei quem é, viu? Essa é a vizinha. Como é que eu conheço? Vou só esperar o sol esfriar e já vou. Oxe. O que o sol esfria não? Onde? Aqui em uma hora. Vou só esperar o sol esfriar e já vou. O que o sol esfria? Tu já pensou? O sol esfriar, morre todos nós, né? Morre. Outra. Não vi nem o cheiro. Oxe. Oxe. Isso aqui vai ver o cheiro. Tu já pensou? Ah, claro. Não vi nem o cheiro, é? Só no Brasil. Outro lugar, duvido, duvido, né? Você encontrar algo parecido. Não tem. Obrigado, querido. E daqui a pouco a notícia da mulher que era trans e quer os ovos de volta, viu? Ela quer os testículos de volta. Diretor, segundo ela, estava onde? O cara buguador, onde? Na geladeira junto com os outros ovos, né? Vai com o cabra frita. Não, não sei. Aí eu não sei. Foi gemado. É. Tchau, tchau.